E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui mais uma vez pra gravar Roblox pra vocês. E como vocês têm gostado da nossa série onde a gente está fazendo o signo dos zodíacos no Roblox, hoje a gente vai fazer mais um. E hoje a gente vai fazer o signo de peixes. Quem é de peixes, deixa aí nos comentários. Desde já, já peço também pra todo mundo deixar um like aí pra ajudar a gente. E se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. E então, vamos lá. Então, como todos os signos, vamos ler a interpretação dos signos pra vocês. Peixes é um signo de água regido por Netuno, o deus dos mares e oceanos. Este é um signo complexo que traz em si a confusão própria da dificuldade em definir uma identidade. Imagine uma esponja que... Que suja, eu também achei estranho ali. Imagine uma esponja que suja todo o líquido que toca. Meu pai. Essa é a forma que toda pessoa de peixe se relaciona com as outras. Com o mundo e a vida em geral. Ela se mistura a ponto de sentir o que os outros sentem, de se perder e de se confundir com qualquer de seus interlocutores. É, a gente vai seguir por aqui, mas o do peixe está mais fácil do que os outros pra arrumar ele. Então, não preciso viajar tanto. Mas essa é a definição de peixes. Então, como a Fernanda está pobre de robux, vamos usar a minha conta pra fazer o avatar de peixes. Ele tá rico. Então, a primeira coisa, vamos aqui em avatar e vamos tirar todos os itens. Belezinha, tá aqui o avatar sem os itens. Vamos pro primeiro, então. Pra começar, eu já vou começar chutando balde. Nossa! Eu vou comprar um corpo inteiro. Eu não vou usar a cabeça dele porque é de lula, mas como ele é das coisas dos mares, então ele tem a ver com peixes. Que é o Capitão Molusco. 650 robux. Já chutando balde, já. Nossa, tá mesmo. E eu queria esse braço de gancho aqui. É bom que depois, se você quiser usar, né? Daí você pode. Então, já vamos equipar o pacote. Beleza? Mas só vamos tirar a cabeça. Prontinho. Ele é o pirata David Jones, né? É, o David Jones. Como eu não tive nenhuma ideia pra roupa, eu resolvi pegar o pacote desse do Capitão. Então, vamos pro próximo. O próximo item é um item que a gente quase usou pra fazer o avatar das peixes. Eu tentei fazer não ficar parecido com o avatar das peixes, tá? Então, eu vou comprar esse aqui, que é a cabeça de peixe. Vamos experimentar ela aqui. Ela custa 127 robux. E vai ficar assim. Ai, a sua cabeça ainda fica existindo, né? Fica. Fica como se fosse um capacete. É, é, é. Então, vamos comprar. E vamos equipar. Maravilha. Vamos pro próximo item. O próximo item é o rosto. Na verdade, eu me preocupei só em pegar uma boca que combinasse, porque como o capacete cobre quase tudo, só a boca vai aparecer. Não sei se essa vai aparecer. Aí vocês falam, Vitor, o que você tem a ver com peixes isso? É a boquinha. É a boquinha. Dentinhos de piranha. Sabia. Então, vamos comprar aqui. Vamos experimentar a primeira, mas... É, é verdade. Pareceu bem só os dois dentinhos. Ficou dois dentinhos de... Piranha. Vamos comprar. E vamos equipar. Talvez, mudando o ângulo aqui, dê pra ver melhor os dentinhos. Ali, ó. Dá pra ver, sim. Hum, sim. Agora tá dando. Dá pra ver os dentinhos de piranha. Então, vamos pro próximo. E a Frida tá meando aqui. Ah, sempre. O próximo item é um chapéu também, como dá pra usar até três. Eu peguei esse aqui, Air Bubbles, que seriam bolhas de ar, igual os peixes fazem. Adorei. Custa 80 robux. Vamos ver como fica. Ah, que legal. As bolinhas do peixe. Bem realista. Bem realista. Pura realidade. Tô me sentindo na Matrix. Faz assim, Matrix comigo. Matrix. E vamos equipar aqui. Prontinho. Vamos pro próximo item. O próximo item é um cabelo. Eu resolvi pegar, eu não sei ainda se eu vou usar, eu vou ver como que vai ficar com o capacete, mas eu resolvi pegar dois cabelos azuis, que não crescessem muito pra cima. Azuis. Pra ser o mar. Então, esse aqui é as ondas do mar. Nossa, que viagem. E tem esse aqui, que tá como folhas, mas também acho que vai ficar legal. Então, vamos experimentar o primeiro, que custa 79 robux. Não. Ficou tipo umas ondinhas aqui. Olha só que tá aparecendo lágrimas dos peixes. É. E o segundo. Não gostou? Olha, sinceramente, eu não acho necessário, porque o peixe já... Não tem cabelo. E as bolhas ficou ótimas. Eu acho que isso estragou o efeito das bolhas. Então, vamos tirar. Cancela o cabelo. Cancela, cancela. Cancela a portar missão. O próximo item é alguma coisa de costa. Na verdade, são conjunto de espadas de peixes. E esse aqui é do peixes do signo mesmo. Só que ele é bem carinho, custa 300 robux. Mas esse é a ver com o signo. Porque depois que eu descobri que peixes em inglês é fish. Eu já sabia. Só que peixes de signo é piss. É escreve diferente. Eu já vi já. Se vocês olharem aqui em cima, eu não sei se vai estar presente pra você, vai estar aqui, ó. Deve ser derivado de alguma outra língua, né? Latim, uma coisa assim. Ou se for os cabos dos odídeos, era na Grécia, né? Sim, pode ser. Ele dá uma bugadinha porque esse corpo aqui é um pouquinho mais cheio. E tem alguém ligando e a Fernanda esqueceu de deixar o celular dela no Vibra. Eu sabia que tinha que deixar porque hoje é aniversário dela. Então eu sabia que um monte de gente ia ligar. Corre lá, eu espero. Enquanto isso, eu danço pra vocês. Beleza, então. Então vai ficar essa aqui. Vamos comprar. E vamos equipar. Prontinho, já tá aqui. Vamos pro próximo. O próximo também tem a ver com o signo. Ele tá como capa. É. Peacescape. Ah, inclusive é assim que se escreve... Peixes. É, peixes do signo em... Então, peacescape. Então vamos experimentar. Só que ele vai ficar, na verdade, no pescoço aqui. Tipo uma aura. Ah, sim, é. E ele tá baratinho. Só 20 robux. Deve ter de todos os signos porque tem os outros aqui em volta. Ele dá destaque pro peixes. Vamos equipar. Prontinho. Vamos pro próximo. O próximo item é um pets. Um pets, não. Um pet. É um pets, porque são dois. São dois pets. Dois pets. É, são peixes. Ele também vai entrar como chapéu porque sempre tem que ter pets, né? E sempre amamos pets. Aqui. A gente experimentou esses no avatar das betas. Não lembro se a gente usou. Inclusive, a gente falou na live, uma das nossas betas morreu, tadinha a Sabrina. A gente comprou outra essa semana, depois de uns dias. Belezinha. Mas não porque a gente não se importava com ela. Porque se deixar só duas peixes, uma fica perseguindo a outra. Sim, e aí tava acontecendo isso mesmo. Então, beleza. Vamos equipar. Prontinho. Isso tá ficando muito bonito. E olha, a cor do capacete é parecida com a dos peixinhos. São irmãs. É o papai e os filhinhos. E vamos pro último item de hoje. E o último item de hoje é uma aura meio anime, porque sempre tem que ter, né? Pra dar um enriquecimento aqui no avatar. Ah, inclusive esse criador fez o negócio daqui, ó. É o mesmo criador. É, ele deve ter criado todos esses negócios de aura. Deve ser um criador... De aura. Deve ser o John Bidu. O Metal Alchemist. É, vamos comprar aqui 70 robux. E vamos equipar. Belezinha. Agora vamos testar o avatar pra ver como ficou. Prontinho. O meu avatar está pronto aqui. Olha, vai pro mar. Vai pro mar. Deixa eu só dar uns zooms aqui, ó. Uma mão é de tentáculos. Uma mão é de gancho. Ai, gente. A boquinha de piranha. Olha os peixinhos. Vamos, peixinhos. Vamos nadar. Ai, que lindo. Olha ele nadando. Nossa, ficou lindo nadando. Olha aqui. Ai, gente. Amo o mundo do mar. Bem, pessoal. E a gente vai terminando aqui no mar. O Vitor não gosta de animais muito. Ele tem medo. Ele tem medo de animais marinhos. Mas os peixes estão aqui. Bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se quiserem que a gente faça o seu signo, deixa like e compartilha. Que enquanto essa série continuar indo bem, a gente vai fazendo ela. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri